Bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo novo, né? Hoje eu venho trazer um pouco aqui, um review rapidamente aí falando sobre um pouco dessa linha de refrigeradores novas que chegou aí no mercado já tem um tempinho mas ainda tem muita dúvida, muito questionamento muitas preocupações de alguns e falta de conhecimento, é claro então eu vim fazer um review, um jogo rápido aqui pra tirar algumas dúvidas de alguns clientes e algumas dúvidas que já vem surgindo ao longo do tempo aí com alguns clientes que passam em algumas outras lojas o pessoal fala uma coisa, mas não é nada daquilo esse produto que eu vim trazer hoje, gente é a linha nova da Continental isso mesmo, Continental, gente a Continental é uma empresa que tem uma marca que tem mais de 90 anos no mercado aí E 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 aí aqui em 2016 no Brasil, automaticamente eles decretaram falência, então entraram em leilão a marca da Continental e os outros que acompanhavam, tipo GE, Bosch, Daco, que alguns que já tinham saído do T do Brasil já também. O que que a Eletrolux fez pensando nisso? A Eletrolux foi que ele comprou a marca Continental, sim gente, só comprou a marca Continental, ele comprou a marca Continental cerca de 70 milhões, eu acredito que foi mais ou menos isso aí, quando eles compraram a marca Continental, o que? Pensando lá na frente, porque como é uma marca que já tem muito tempo concentrada no mercado, eles, pô, pensou futuramente, pô, vou pensar lá o que eu posso fazer, posso lançar os modelos de refrigeradores. Pensando nisso, de 2016, 2017 a Eletrolux adquiriu a marca Continental e agora em 2020 a Eletrolux lançou os modelos de refrigerador com a marca Continental. Gente, aí você pergunta, mas é o que? A Continental é uma segunda linha da Eletrolux? Não, gente, a Continental não é uma segunda linha da Eletrolux. A Continental é produto de primeira linha, igual qualquer outro modelo da Eletrolux, tipo DFN42, DFN41, TF55, qualquer outra marca, ela é o mesmo modelo. A única coisa que vai diferenciar, se você olhar detalhadamente, se puder pegar uma do lado, uma Eletrolux tipo DFN41 e colocar do lado de uma Continental, vocês vão olhar por dentro que elas são idênticas, são idênticas. O que muda é o design da porta, que é o que mudou. Os modelos da Continental, eles vêm com esse design por fora, que é diferente da Eletrolux, mas por dentro é praticamente a mesma coisa. Eu vou estar mostrando rapidamente por dentro, para vocês terem uma ideia. abrindo aqui, vocês vão notar rapidamente que você vai ter uma capacidade muito grande aqui. Se você olhar os modelos da Eletrolux, no design aqui por dentro, é a mesma coisa. O que vai mudar vai ser essa corzinha aqui, isso aqui. Até aqui no fundo é igual, esse Multi-Fly aqui é igual da Eletrolux, tudo a mesma coisa. O Freezer é igual, o idêntico da Eletrolux. Até se vocês pegarem o modelo da Eletrolux e fizer isso aqui, a prateleira reveste, ela vai fazer o mesmo sistema, que é a prateleira reversível, que você pode reverter ela para ganhar mais espaço no controlador, para colocar produtos mais altos. A mesma coisa que o Eletrolux faz. Na parte de compartimento embaixo, é a mesma coisa. Você vai fazer o mesmo sistema de compartimento. Ou seja, você vai ter um refrigerador idêntico. O que vai mudar dos dois, é exatamente só o design por fora. Porque o Continental, eles mantêm aquele pegador por fora de plástico, né? Que nos modelos anteriores, tinha também, antigamente, quando a Continental fabricava, tinha a fabricação própria. Então, a Eletrolux mantém agora, por quê? Para não mudar o que já existia de bom, que o pessoal já conhecia, que os clientes já conheciam e já gostavam dos modelos da Continental. Então, hoje vocês vão encontrar modelos Eletrolux barra Continental. Então, fabricação, Eletrolux que fabrica 100%. A Eletrolux fabrica o modelo com a marca dela e fabrica também o modelo com a marca Continental. Só vai colocar o que muda, é só isso aqui que eles colam. Mas a tecnologia, a mesma coisa, garantia, assistência, é tudo a mesma coisa. Você está comprando aqui uma Continental com o nome Continental, mas você está levando para casa um Eletrolux também. Você está comprando um Eletrolux com o nome Eletrolux, você está levando uma Continental também. Porque hoje é uma empresa só, sem aquele negócio, ah, eu trabalho com a segunda linha desse. Não, não é segunda linha, é tudo primeira linha. E a Continental continua com um dos melhores custos-benefícios hoje no mercado, com sistema de preço, qualidade. Mantém o mesmo padrão, gente. Você está comprando um produto top de linha e esquece aquele negócio que o pessoal fala, ah, é segunda linha, isso, aquilo outro. Não, é primeira linha, igual a Eletrolux. Você pode chegar na loja, qualquer loja que chegar, a galera fala, ah, por que a segunda linha? Então, tá bom, por que a segunda linha? Aí você abre por dentro e mostra por que, igual a outra da Eletrolux que você fala que é a primeira linha. É tanto que o gás, o motor, tudo é a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Esse foi mais um vídeo, um review rápido, mostrando essa belezura desse refrigerador. Esse aqui é o modelo que eu estou fazendo o vídeo, é um modelo de 472 litros, né? Que é um dos maiores hoje da capacidade, da categoria hoje da Continental, que é o de 472 litros, que você vai ter um dos melhores compartimentos com consumo de energia baixo, topzera de linha com o modelo fosfrio. Tá bem, gente? Qualquer coisa a mais, estou à disposição, como sempre. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal aí. Se tiver pergunta, pergunta, que eu estou sempre à disposição para estar respondendo. E vamos para cima. Saiba mais com o Fernando Rodrigues, estamos juntos para trazer informações para vocês, informações precisas. Continue aí dando seu like, compartilhando os vídeos, que isso faz o canal crescer. Muito obrigado, gente. Vamos para cima. Até a próxima.